O que é a linha Itapiruna? Vila Palmares e Santo Antônio 7 A outra é a tarde Sai de Itapiruna, São João São Pedro, Santo Antônio 7 Parece que o dono da empresa não ficou muito satisfeito Porque perdeu nas linhas Tirou um dos ônibus do transporte escolar E deixou um só Ele faz a linha de manhã Sai daqui a hora que termina a água de São Francisco Vai para Itapiruna E ele mesmo volta com os outros alunos Estão chegando em torno de duas horas Aqui em São Francisco, perdendo a aula Muita reclamação lá da comunidade Inclusive entrei em contato com o Jacini Quero até parabenizar O Jacini que é o responsável Do transporte escolar Ele disse que amanhã A prefeitura já não aceita mais um ônibus só Tem que ter os dois Que ele deram duas linhas Então tem que fazer Uma na parte da manhã e outra na parte da tarde Com os dois ônibus Também uma comp Que estava fazendo o transporte lá de Itapiruna Com capacidade para 11, 12 pessoas Estavam dando até 22 alunos dentro dessa comp Não pode? Vamos botar um outro equipamento lá Que transporte esses alunos Ou micro-ônibus Ou uma Tupi com capacidade para 18 pessoas Uma Tupi maior Que vai estar transportando esses alunos Obrigado 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 Obrigado